Música Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso Olha a cara de salvo desses crentes Olha o Fê salvão Chega a estar rindo todo salvo Salvo com gel no cabelo Chique né Gravata alinhada aí A esposa do lado emocionada Dei a vocês a obra no meu varão Meu varão o negócio é o seguinte É forte querido Eu vou ser breve, vou ser breve Até o meu temporizador já passou 3 minutos Estou falando uma abobrinha aqui No altar de Deus Vamos orar Deus querido, obrigado meu Pai Por esse momento precioso Por esse momento de alegria Coinonia É isso que precisamos Senhor Na tua obra, na tua casa A alegria de te servir Não é fardo orar Não é fardo ler a tua palavra Não é fardo congregar Cultuar Participar das reuniões Fardo Senhor É viver uma vida longe de ti Em opressão e amargura Mas o Senhor pelo teu espírito Já nos livrou desse mal Senhor em nome de Jesus Me usa na palavra Pai o meu corpo é limitado Mas o teu espírito é eterno Que dentro meu Pai Das minhas faculdades mentais Do meu emocional Do meu intelecto Eu possa transferir aquilo Que o Senhor me deu do céu Para o teu povo Senhor nós somos pentecostais E hoje não vamos envergonhar o teu nome Aqueles que são batizados Já estão sentindo o que eu estou sentindo aqui E com certeza eles já estarão falando Em outras línguas Porque é noite de edificação espiritual Reio recorra a baixa decovenência Que todo e qualquer espírito de tristeza De angústia Ou seja, conforme o mal Caia por terra Saia do nosso meio Aqui é lugar de adoração Aqui é lugar de glória De salvação E você está sentindo o que eu estou sentindo agora Então começa a glorificar Aleluia Levanta a tua voz E dá glória a ele Começa a engrandecer E a enaltecer Aquele que vive em reina O teu cheio Orêvia Se não é batizado Pode buscar Que Deus ainda batiza Com o Espírito Santo Unicorra Soremanávia Começa a agradecer E dizer Aleluia Obrigado Senhor Começa a dizer Fala Deus Porque os meus ouvidos Estão abertos Aleluia Graças a Deus Se assente glorificando Um tiquinho de som Meu querido Irmão Gabriel Gabriel estava esquecendo A bateria da igreja ontem Fiquei preocupado com ele Livro de Josué Livro de Josué Depois Do Pentateuco Dos cinco livros de Moisés Você vai encontrar Josué Por quê? Porque nos livros de Moisés Nós vemos a peregrinação do povo Como a terra prometida E as instituições Sacerdócio Levítico E de toda a lei que foi dada Para o povo Santo Escolhido E como Josué Entra na terra Com a outra geração Ele é o sexto livro Dando continuidade a história Da entrada Na terra prometida Capítulo 1 Versículo De número 6 Preste atenção Eu vou ser breve Mas não quero que você Desperdice a palavra Que vem do trono do Senhor O texto vai nos dizer O seguinte Esforça-te E tem Bom ânimo Porque tu farás A este povo Herdar A terra Que jurei a quem Seus pais Lhe daria Olhe para cá O texto Tem Uma orientação divina Uma ordenança divina De Tamanha importância Para este homem E O que eu quero enfatizar Dentro Das orientações Que há Neste capítulo Mas resumidamente Lida Neste versículo Eu quero falar Sobre O ânimo Aquilo que foi pedido Para Josué E aquilo que é pedido Para todos aqueles Que servem a Deus Eu quero falar Sobre O ânimo Que eu e você Devemos ter Como Peregrinos Nesta terra Como Herdeiros do céu Ânimo também Vem do latim Ânimos E Esta palavra Nos fala Sobre Um estado emocional De longa duração Olhe para o seu irmão E Explica para ele O que é ânimo Porque você aprendeu Diga para ele Ânimo Diga ânimo É um estado Emocional De longa duração Olhe para cá Porque Eu falo isso para você Porque temos que prestar Um culto racional Queridos Se nós dermos glória a Deus E aleluia E não entendemos O que Deus quer de nós Não teremos sucesso Em lugar nenhum Mas se nós glorificamos E entendemos O que Deus fala Nós venceremos Essa batalha Que nós travamos Todos os dias Em busca da fé perfeita Ânimo Como Você mesmo disse É um estado emocional De longa Duração Esse primeiro versículo Lido aqui Já nos diz Sobre a importância De ter Bom Ânimo Porque a palavra Ânimo Por si só Isoladamente Ela pode ser Uma palavra De sentido Negativo Ou positivo Eu posso ter Bom ânimo Assim como eu posso ter Mal ânimo Eu posso ter Um ânimo Elevado Como também Um ânimo Baixo A palavra A palavra Ânimo Por si só Não é Um adjetivo Não nos acrescenta O que precisamos Para a vida Diária Cristã Para ser pedagógico Eu vou dar um tema A essa mensagem Eu quero falar Sobre o cristão Quem é cristão Aqui salvo Diga glória a Deus O cristão E o ânimo Diga assim comigo O cristão E o ânimo O cristão E o ânimo Glória a Deus Olhe para cá Como disse O ânimo Pode ser Negativo Como positivo Mas A palavra Bom ânimo Que está aqui Citada No texto Ela vai se referir A Mesma Coisa Que Excesso Se não dá glória Porque o negócio Está ruim A palavra Bom ânimo Aqui Como ordenança De Deus Para Josué É Que Ele tenha Excesso De coragem E força Olha a transliteração Olha a interpretação Com os outros olhos Deus está dizendo A Josué Josué Tenha Excesso De força E de coragem Não Ele não está dizendo Josué Tenha coragem E força Excesso A mais Do que o que precisa Não Não Mas Deus Se eu tenho Se eu tenho A medida Que é Precisa Dá Dá Mas não estou Mandando você ter A medida De ânimo Que precisa Eu estou Mandando você Ter mais Isso é bom ânimo E eu quero dizer Aqui Começando do altar Josué Josué Foi um líder Responsável Por ensinar a lei Aquela geração Dentro da terra Da promessa Para que eles Não perdessem A terra Deus Que é de nós Que ele escolheu Para liderar Isso vai muito Além de pastores Bispos Apóstolos Profetas Evangelistas Doutores Vai muito mais Além do que Cargos Eclesiásticos Toda autoridade Constituída Toda autoridade De Deus No âmbito civil No âmbito familiar Você que é pai Você que é mãe Você que tem a tutela De algum menor Deus está dizendo Para os líderes Você que é obreiro Você que é cooperador Da obra Você que exerce Algum tipo de liderança O Senhor está dizendo Tenha bom ânimo Arásurev Porque você foi escolhido A dedo Para guiar alguém Em um caminho E uma trajetória De sucesso Em um caminho De vitória E não de derrota E essa função Não é fácil Tem momento Que perdemos A paciência Perdemos a esperança E até o bom ânimo Porque as batalhas São travadas O líder Além dele manter Uma energia Um excesso De força E coragem Para ele mesmo Ele tem que ter O mesmo Para outros Então Deus está falando Para líderes Que estão aqui Tem de bom ânimo Não desista Não Você tem que ensinar Alguém Você tem que conduzir Alguém Que Deus confiou Na tua responsabilidade E você não pode Fazer isso Sem ânimo Pronto Você não pode Fazer isso Sem acesso De força E coragem E Deus me mandou Falar nessa noite Que todo líder Que está ouvindo Essa mensagem Uma unção De autoridade De ânimo De alegria Descerá Descerá Sobre a vida Desse líder Se você É um desses Começa a levantar A mão A contemplou Essa igreja Pentecostal Eu crê em poder Em poder E mistério E está sendo Derramado Agora Aleluia Sobre a tua vida Uma injeção De bom ânimo Receba Bom ânimo Receba Bom ânimo Receba Bom ânimo Receba Não deixe Precisamos De bom ânimo Em um mundo perdido Se fala De crise De luta De sofrimento E tribulações Nós precisamos De bom ânimo Nesse momento Final da igreja Porque Quão ruim Era igreja Andar com alguém Que não tem bom ânimo Talvez você conheça Aquela pessoa Que quando você Sabe Que tem que estar Com ela Você desanima Na hora Porque ela é Murmuradora Ela tem mau ânimo Ela só reclama Ela tira esperança De todo mundo Ela deixa todo mundo Perturbado Sem paz Porque ela tem Um ânimo baixo E quem tem Ânimo baixo Não pode vencer Estudando Batalha espiritual Na Bíblia Eu entendi Que o alimento Que motiva Que mexe Com os anjos Para trabalhar Ao teu favor É o ânimo Quando você é animado Os anjos de Deus Ficam felizes Porque eles podem Entregar a bênção Para você Mas também Por outro lado Eu entendi Que quando estamos Desanimados Quem vem Para o nosso meio São os demônios Quem chega Perto da nossa tenda São espíritos Malignos De enfermidade De amarração De destruição De miséria De tudo Que não presta Então Deus Está dizendo Logo O segredo Para a igreja Vencer É ter É ter Bom ânimo Está passando No vale Bom ânimo Está passando Na luta Bom ânimo Está tendo Dificuldade Na casa No casamento Bom ânimo O ministério Está em problemas Bom ânimo Foi desempregado Bom ânimo Bom ânimo Bom ânimo Isso vai atrair A glória De Deus Isso vai fazer Com que a sua Situação Mude A situação Da tua empresa Mude A saúde Chegue A porta Se abra Porque Deus É quem mandou Termos Bom ânimo Uh Eu sinto Uma presença Eu percebo A unção De Deus Trabalhando Através Dessa mensagem Não olhe Segundo a vista Não ouça Murmuradores Creia no Senhor E tenha bom ânimo Se Ele mandou Você ter bom ânimo É porque o melhor Está preparado Para a sua vida Você ainda não viu Que Deus Exerrou Para você Aleluia Abra comigo Agora Livro de Atos Dos Apóstolos Vá para o Novo Testamento Eu sinto Uma graça Aqui Eu estou recebendo Também Com essa palavra Nós precisamos De ter bom ânimo A vida Fica melhor Fica mais colorida Você está comendo Arroz com ovo Mas é afeliz Mas é salvo Aleluia Quando você tem Bom ânimo Tem problema Em tudo que é lugar Mas você não perde A paz Porque você tem vida A vida Que o dinheiro Não compra Que a vitória Não compra Que as bênçãos Materiais Não compram Aleluia Bom ânimo Bom ânimo Atos dos Apóstolos Capítulo 27 Versículo de número 22 E eu vou ler aqui Você vai entender O que Deus quer de nós Agora o contexto É diferente Verso 22 Diz assim Mas agora Vos admoesto Ou vos repreendo Ou te dou Uma exortação Aqui tenhais Bom ânimo Porque não se perderá A vida De nenhum de vós Mas somente Do navio Meu Deus Isso aqui dava uma mensagem Mas eu tenho que ser breve O apóstolo Paulo Está em um navio Com vários passageiros A tripulação Está em meio Uma tempestade Preste atenção nisso Ele tinha que comparecer A Roma Porque era vontade De Deus Mas a tempestade Veio O navio Começou a se despedaçar E ela era muito Violenta E aqueles que estavam ali Começaram a perder A esperança A perder o bom ânimo Aí o Espírito Santo Toma Paulo E começa a dizer Não Tem de bom ânimo Talvez aquelas pessoas Poderiam repreender Paulo Dizer Como teremos Bom ânimo No meio dessa tempestade Estamos no meio do mar Vamos todos perecer Aí Paulo diz Tem de bom ânimo Porque Deus me falou Que nenhum de vós Perecerá Eita glória Levanta a mão Porque se você não entender Eu vou passar o rolo Que navio é esse? Que navio é esse? Esse navio é a vida nossa Nesse mar O mar da vida está aí E nós estamos em um navio Que muitas vezes Não suporta As tempestades da vida Mas o Espírito Santo Me mandou dizer Que quem está nesse navio Aleluia Meu Deus Quem está nesse navio É Jesus De Nazaré Esse navio Chamado ministério Esse navio Chamado família Esse navio Chamado sua vida Jesus está nele E Jesus sabe lidar Com tempestade Os discípulos Uma certa vez Pegaram uma tempestade Acordaram o mestre E disse Mestre Não te importa Que pereçamos todos Nesse navio Jesus levanta Estende a mão E diz Vento aquieta-te E marcala-te A tempestade Cessou E eles começaram A indagar consigo mesmos Que homem é esse? Que até o vento E o mar Lhe obedecem Eu quero dizer Que Jesus pode até Estar dormindo Mas ele não está Fora do barco Aleluia Pode até parecer Que ele cochilou A tempestade Está aproveitando O cochilo do mestre Mas ele está lá 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 Ele está lá